Olá turma, beleza? E aí turma, preparados? Vamos descer aqui a Serra do Rio Turvo, aqui na Regis Então vamos embora Vocês vão perceber aí que não vai ter vídeo subindo a Serra da Garuva O que aconteceu? Eu tive que vir por outra estrada, porque tem um acidente lá É, um caminhão tombou lá, não tá passando nada, então eu vim por outra estrada Então aqui agora vai dar pra gente fazer aqui a descida do turvo, que é essa A próxima é a descida do azeite E pra finalizar, a gente finaliza com a subida do cafezal, beleza? Então vamos embora, aqui já vai começar, já tá, já iniciou a descida do turvo Então vamos embora Aí nós estamos retornando lá de Rio do Sul, né? Passamos até Rio do Sul Agora são 11 horas da noite Nós iniciamos essa viagem ontem Às 10h30 da noite Ontem Já virou 24 horas nessa viagem E ainda tem chama até em casa, pode colocar ainda mais uns Umas 4 horas de viagem ainda tem em casa E ainda 300 quilômetros Vamos ver se a gente aguenta aí, né? Vamos tentar aí Vamos embora Aqui as pistas, elas abrem, né? A de subida não tá aqui do lado, tá longe Tem um vale aqui no meio, né? Aqui de dia é bem bonito E é muito bonito passar aqui A noite tá meio Vai ficar meio estranho, mas Vai dar pra vocês terem noção Como que é a serra aqui Então ela Ela dá umas descidinhas aqui, ó Tem umas curvas fortes Daqui a pouco ela piora um pouquinho Dá uma melhorada A parte do Do turbo é assim A do azeite já é mais em pé Já, né? A do azeite lá é Ela vai dar uns descidão mais em pé Aqui vai começar as curvas Já já descendo Uma dica que eu dou pra vocês É assim, ó Por exemplo, ó Vocês tão vendo? O caminhão tá curvando Ó, essa curva aqui, ó Ele vai curvar pro lado do motorista Né? Então aí aqui De boa você ultrapassar ele na curva Você vai embora Porque ele tá pendendo pro lado de lá Se ele tombar, ele vai tombar pro lado de lá Agora essa curva Essa curva aqui, ó Ele tá virando pro lado do passageiro Então se ele tombar Ele vai tombar pra você Então você toma cuidado nessas curvas aqui Assim, ó Por exemplo, eu não costumo passar Eu não costumo Agora ele entrou na reta Aí eu passo Por quê? Porque se ele tomba Ele vai tombar em cima de você Né? Então É bom você sempre vir analisando É bom Sempre vir de olho Né? O radar de 60 É bom você sempre vir de olho E não é só aqui na Regis Qualquer estrada Né? Qualquer estrada Você tá entrando na curva Você viu que o caminhão vai pender Pro lado do barranco Você consegue ultrapassar e vai embora Agora igual uma curva dessa aqui, ó Que se ele curvar ali Ele vai curvar Com a probabilidade de tombar em cima de você Você não entra com ele não Deixa ele entrar sozinho Em breca Interessa que os outros vão ficar atrás lá xingando Dando farol, buzinada Que se dane Só segurança Em primeiro lugar Né? Você não sabe como que tá a carga Dentro daquela carreta Do outro caminhão Você não sabe como que tá a carga ali Se tá bem amarrada Se não tá Então Tome cuidado Né? Sua vida em primeiro lugar Deixa os outros ficar bravos à toa Problema deles Esquente a cabeça não Então Sempre se preserve Não sei se deu pra pegar no vídeo Acho que não Mas aquela caminhonete Que passou babando aqui Entrou na curva ali Com a carreta Aí entrou nessa curva aqui Com a carreta Uma dessa daí A gente não sabe Aí o cara tomba Ferrou Nem sempre ele vai tombar Porque ele tá entrando com essas velocidades Às vezes não Às vezes ele pode tombar Por uma carga mal amarrada Que ela correu lá no baú Na curva Como você tá curvando Pega uma peça alta Ou pesada Vai Encosta na lona Ou na lateral do baú É a questão de puxar É a questão de puxar Por exemplo Esse desnível aqui Que vocês estão vendo Depois da faixa branca aqui Tem aqui Tem aqui uns 3, 4 dedos ali E dependendo da altura Da carga do caminhão O peso que ela tiver Devido à altura Só dele entrar aí Ele tomba Então é É meio É uma coisa que tem que analisar muito E foge do seu parâmetro Porque você não sabe Como que tá a carga lá dentro Então a melhor coisa É você ficar esperto Porque um caminhão Uma carreta O que seja Ele nunca vai tombar pela frente Ele não vai começar a tombar pela frente Ele começa pela traseira Que é quando ela perde Quando ela se perde Que ela começa a tombar pela traseira Então não adianta você Ah, eu vou entrar aqui Mas eu vou ficar de olho nele Não, não adianta você ficar de olho na gabine Você tem que ficar de olho na porta Na porta de trás Porque é ali que vai puxar E é segundo Se puxou já era Vai levar Ela Mas quase sempre fica esperto O caminhão não canta pneu O caminhão tomba É diferente do carro O carro você vai entrar mais forte Numa curva Ele vai cantar pneu O caminhão não canta O caminhão já vai pro chão É isso aí 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 Essa aqui é a serrinha da Barra do Torvo Essa é a da Barra do Torvo Já tá terminando já A serrinha já tá terminando já A próxima vai ser a do azeite Ah, por que que chama azeite, né? Aqui chama Barra do Torvo Porque tem o rio, né? O rio turvo, corre aqui do lado E tem a cidade Barra do Torvo aqui, né? E a outra lá tem o rio azeite, né? O rio azeite que corre lá do lado Então é isso aí, turma Já tá chegando no pedágio Já terminou de descer a serra da Barra do Torvo Beleza, turma Então, aguardo vocês Na descida da serra do azeite Que vai ser a próxima Aquele abraço, turma